E aí pessoal, boa noite todo mundo, vamos fazer um bate-papo hoje com alguns TDs brasileiros sobre o que está rolando na DebConf até agora, DebConf 20, a DebConf desse ano excepcionalmente online, porque a gente não pode se encontrar, vários lugares do mundo aí, todo mundo bloqueado de se encontrar pessoalmente em eventos, então a comunidade Deb decidiu fazer a DebConf online. E aí pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Boa noite. Boa noite. E aí, tudo bem? Boa noite, Paulo. Se à medida que a gente for fazendo, se for aparecendo mais pessoas entrando na sala, a gente vai conversando, né? Bom, tem umas três horinhas de live aí, vai ser tranquilo para quem quiser participar. Esse ano diz que renderiza o vídeo depois, tranquilo lá, para três horinhas de live. Por que você resolve compartilhar do time de vídeo aí? Por que eles não vão poder ir dormir? É, para ajustar o fuso horário. Tem que chegar até as 23 horas. 23 o DC. Os caras virarem à noite lá. A gente fala que a gente não queria, né? Que a gente queria terminar logo, mas como terceiro da organização, ele falou que podia virar, que não tinha problema. Que ele ia resolver depois. Está fazendo pouco de errado, né? Está falando com quem? Bom, na nossa pauta aqui, a primeira pergunta é quem de vocês participou ou está participando da organização? Bom, antes de tocar nesse assunto, vamos nos apresentar aí, né? Falar onde você está. Olá, de onde você está falando. Sérgio, e aí? Opa, Sérgio, direto do Canadá. Eu estou em Toronto hoje, mas sou brasileiro ainda. E... É... Ah, já estou aqui há seis anos. Então, eu vim para cá antes de eu começar a me envolver mais forte com o Debian. Então, eu não tenho tanto contato com essa galera que vocês estão vendo aí no vídeo. Quanto eu gostaria de ter tido também. Mas, enfim, estou aqui em Toronto e sou DD aqui. Inclusive, sou o único DD de Toronto. Se alguém mais de Toronto, tem muito brasileiro aqui, eu sei. Se alguém mais de Toronto estiver assistindo e quiser contribuir para o Debian, só dar um toque aí. Você está no mesmo fuso horário que a gente? Não, eu estou uma hora menos. Agora são sete e cinco da noite aqui. Ah, então, é, a gente está seguindo o evento no fuso horário parecido com a gente, né? É, sim, é quase igual. Fuso horário do centro-oeste ali. E aí, Daniel, aproveite. Já se introduz. Eu estou em casa. Cadê o microfone? Cadê o microfone que vai estrear hoje? Está ali, ó. Mostra para nós aí, né, o cara. Pô, o microfone do YouTube que você comprou aí, tem que mostrar para nós aí. Não, não dá na câmera aqui. É aquele vermelhinho? Não, não é vermelho, não. De cinco mil reais? Ele está falando do meu orçamento ainda. Beleza. Acho que ninguém sabe ainda, né, mas eu moro em Curitiba. Acho que eu nunca falei isso em nenhuma live. Acho que ali é São José já, viu? Não, São José é você. Beleza divisa ali. E aí, Canaxeiro, você está onde? E aí, galera? É, eu tirando aí a galera aí de Curitiba, né, e o Sérgio que está fora do país, eu estou aqui em Brasília. Um pouco quente aqui, deve estar um pouco mais quente aí, provável, que vocês em Curitiba. Um pouco mais quente, não sei se está mais quente que em Toronto, né? Verão lá, mas estamos aí. O verão no Canadá é tipo, você não está morrendo de frio, mas a água correntinha ainda está ligada no forte, né? Ó, tá ligado, inclusive está agora mesmo, tá ligado. É isso, eu sou terceiro, eu estou aqui em Curitiba também, na capital mundial do Debian, será? Bom, eu sou Paulo, eu estou aqui em Curitiba, né, Daniel? Ou quase, região metropolitana de Curitiba, a cidade que tem o aeroporto, isso que importa. E, bom, agora passando a introdução, a ideia é... E aí, quem de vocês está participando ou participou da organização dessa Debian Conf? Ah, deixa eu só, se alguém tiver alguma coisa que quiser perguntar, alguma coisa, tem o PED, ou o IRC está aberto, a gente está de olho lá, então, só para... É, o endereço do PED está na página da palestra, não, da atividade. É, está na página principal do evento, da Debian Conf, e o IRC lá. Beleza. E aí, Daniel, aproveita, já puxou o assunto da organização aí. Bom, eu participei não tão ativamente, eu ajudei um pouco no time de conteúdo, a revisar as palestras, queria ter ajudado mais, mas foi o que eu consegui ajudar, foi a revisar as submissões, e eu ajudei também na parte da confecção e distribuição das camisetas aqui, na parte da América Latina. E estou ajudando agora, um pouco na parte do vídeo. Você mandou fazer as camisas e fez o despacho das camisas, né? Isso, para a parte do Brasil e América Latina. Menos para o Canachiri, que não tem a camisa. Alô! Valeu, o Canachiri não recebeu até hoje a camisa. O Correio, mas eu quero ir para entregar pessoalmente, sair daqui, entregar pessoalmente lá em Brasília. E aí, terceira, fala um pouco aí. É, eu participei de bastante coisa, eu faço parte do time que mantém a infraestrutura do site do webconf, né? Então, tem um site do webconf em si, que é uma aplicação Django, e tem dois módulos, né? Um chama Wafer, que é um sistema de gestão de conferência, se você rodar ele puro, ele tem um sisteminha padrão de evento, que tem submissão, tem programação, tem inscrição e tal. E tem o Wafer debconf, que são os módulos da debconf, né? A inscrição da debconf é bem específica. Para esse ano online a gente teve que desabilitar vários campos, porque não se aplicava, né? Normalmente para o evento presencial tem vários campos, bem detalhada a inscrição, né? Ela acumula aí a experiência do time da debconf lá de quase 20 anos, né? Fazendo a conferência. E também eu estou meio que liderando o time de conteúdo, né? Que é responsável por receber as submissões, aprovar, agendar, falar com o palestrante, pedir a todo mundo, pelo amor de Deus, façam a ligação de teste no JITS antes, para não dar merda na hora da palestra. E tudo mais. E assim, também estou fazendo outras coisas aleatórias aí, tipo... A abertura foi o que editei, né? Aquele videozinho da abertura foi o que fiz a montagem. E os anúncios também estou mandando, né? Se bem que ontem não teve nenhum, acho que hoje também não tem mais nada para anunciar, as coisas importantes já foram anunciadas. E é isso. E aí eu sou parte do comitê da debconf, né? Que é... Se tudo mais falhar, a gente tem que decidir as coisas. O comitê formado por cinco pessoas internacionais. É isso aí. Todas as atividades que foram submetidas foram aceitas? Ou teve o necessário fazer uma triagem grande? Praticamente todas, sim. A gente não recebeu nenhuma proposta claramente horrível. E a gente fez as contas, viu o que cabia. A gente teve essa decisão de fazer uma trilha só, né? Sem atividades em paralelo. Essas sessões auto-organizadas, na trilha paralela, a gente inventou no meio do evento. Então, no primeiro dia não teve. E a gente, ah, está tudo funcionando. Os caras lá queriam... Queriam coisa para fazer, aí porra. E subiram a trilha nova. E que tem toda uma infra, né? Para rodar essa trilha. Quando a gente faz... Usa as plataformas proprietárias, é tudo transparente para a gente, né? A gente só... Clica no botão e as coisas acontecem. Mas para você operar essa infra, precisa... De ter uma organização boa. E os caras jogaram duro e fizeram isso aí. Tipo, a gente deu a ideia. Duas horas depois, o negócio estava rodando. Só que... Também a infra é toda automatizada, né? Feita do jeito certo, com o anço do pá. Então, isso aí é bem legal. É, vale lembrar que não está sendo usado nenhuma ferramenta tipo YouTube da vida para transmitir, né? Toda solução é caseira, digamos assim, né? É feita com software livre. Aqui, quem estiver assistindo, está assistindo dentro de uma solução livre também. Então, até posteriormente, os vídeos vão ser colocados no YouTube para o pessoal assistir depois. Mas essa solução ao vivo é toda desenvolvida dentro do Debian mesmo. Ou usando softwares que já existem, que são softwares livres, como o OBS, por exemplo, né? Sérgio, comentar alguma coisa? Não, cara. Só queria falar que é... Segue completamente livre, Sérgio aprova. Pô, totalmente. Esse é selo de aprovação. E assim, pô, o time de vídeo é... Os caras são miseráveis, assim, sacou? Eles... Tipo, o sistema de mixagem, o brother escreveu aí nas últimas três semanas, sacou? Que seleciona as fontes, né? Faz picture in picture, bota lado a lado e que troca. Quando termina a parte gravada, troca para o Jits para fazer as perguntas. O galera escreveu isso aí, sério, sacou? É, o... Lembrando para quem não sabe, que as palestras não são ao vivo, né? Foi solicitado que o pessoal gravasse as palestras antes e mandassem para evitar, se fosse ao vivo, evitar problema de conexão de internet, o cara cair no meio da palestra e tudo mais, né? E só fica ao vivo depois da atividade, quando termina a atividade, daí o palestrante fica disponível para responder perguntas nos minutos finais no Jits, né? Como a gente está usando aqui. No caso, a gente está ao vivo mesmo agora, né? Porque é uma atividade mais informal, digamos assim. E também a quantidade de palestras é bem grande, né? Se você largasse todo mundo a... A revelia, eu acho que ia dar bastante problema. É o primeiro evento de software livre que eu vejo nesses últimos meses, que tem acontecido assim, que adotou isso da palestra ser gravada antes, né? Que tem sido bom, né? Pelo menos não tem falhado as transmissões, não tem nada, né? Teve muita falta, terceiro ou não? Assim, pessoas que não mandaram, que ficaram... Ficaram demandando. Tem algumas pessoas que não mandaram, assim. Tem atividades que, inerentemente, não tem por que gravar, né? Tipo, os bofes e tal. Então, essas coisas são ao vivo. Teve um outro palestrante que não mandou e fez ao vivo mesmo. O Roger, hoje mais cedo, na palestra do Reproduce for Build, ele fez ao vivo. E deu certo. O engraçado é que, por ele não ter gravado, não dá pra reproduzir a palestra dele, exatamente. Só se depois que ele gravou, aí você vai fazer de novo. A palestra, inerentemente, não determinística, né? Exatamente. Bacana. Gravar é uma onda, né? Porque eu até fiz um post no meu blog sobre isso, porque, no caso da minha palestra, a palestra era eu e o Paul, e a gente, cada um ia fazer uma parte da palestra, e não era simplesmente colocar um depois do outro, porque ele falava um pedaço, eu falava no meio, e ele falava o fim. Então, eu tive que fazer o trabalho de edição de vídeo aí, foi bem divertido. Ah, vocês não gravaram por streaming, por exemplo, como a gente tá fazendo aqui? Não, não. A gente, cada um gravou a sua parte, porque também, ele tá se mudando e tal, então, tá sem internet em casa, então, ele teve que se virar lá, eu falei, grava aí a sua parte, que eu me viro e edito. Bacana. No final, deu certo. Ficou bom. Tipo aqueles trabalhos de escola antigo, né? A tua parte é essa, a minha parte é essa, tipo isso. E já entrando nessa questão das palestras, das atividades em si, né? Quem palestrou, o Kanashiro, você fez palestra, como é que foi a sua atividade? Foi um bof, na verdade, né? É, não foi bem palestra, né? Foi um bof, então, a gente discutiu, o que eu organizei de fato foi o do time de Ruby, explica o que é um bof, para quem não sabe. É, tá, vamos tentar, né? Traduzir ao pé da letra, eu acho que não funciona, né? Mas, basicamente, é onde a gente se reúne com um grupo de pessoas, com o intuito de discutir um assunto específico, né? Então, se você olhar a grada da Deb Conf, a gente tem vários bofs, principalmente de times de linguagens específicas, ou fazendo coisas específicas, como de Python, de Ruby, de Perl, também teve aí de ferramentas de Android, de imagens de cloud, então, são várias, são atividades para discutir esse tipo de coisa, e onde no evento presencial costuma ser um negócio mais aberto, né? Onde a pessoa chega, senta e fala, etc. É que na Deb Conf online a gente teve, foi a primeira vez que a gente fez isso, né? Então, foi um pouco diferente, porque acaba que a gente não tem como, se tiver 50 pessoas querendo entrar aqui na sala ao mesmo tempo, acaba que não funciona bem, então a gente acaba que teve que, a gente convida pessoas, e quem que fala, quem tiver afim, pede o link, para a gente tentar gerenciar isso, e aí a galera meio que podia interagir aí, né? Via IRC, via o PET, fazendo perguntas sobre as discussões que estavam rolando, então acaba que a gente convidou pessoas-chave, né? Que são envolvidas no assunto, para discutir sobre o tema, e aí esse que eu organizei mais especificamente foi do time de Ruby, onde a gente trouxe estatísticas sobre o time, a gente trouxe algumas discussões sobre o que a gente fez desde o último BOF na DebConf no Brasil, aqui no Brasil, o que a gente está planejando para a próxima release, e por aí vai. Então a gente tenta discutir coisas específicas do time, e tentar sair aí com algumas atividades a serem feitas, né? Tomar algumas decisões, porque a gente, assim, cara a cara, mesmo sendo virtualmente, vendo as pessoas, etc., acaba que a gente consegue desenrolar mais as discussões do que fazendo uma reunião no IRC, ou algo do tipo. Então é bem interessante. Quantas pessoas participaram do BOF? Ah, no nosso, acho que que estava online, deve ter sido umas oito, mas eu olhei no pad, deve ter dado umas quase 15, não sei. No streaming mesmo foram oito, né? É, exatamente. Aí teve gente que acompanhou, sem estar participando, de fato. Eu estava pensando assim, é a primeira vez que tem essa quantidade no BOF de Rubi, ou não? Então, eu tenho certeza que eu acho que acabou que deu até mais gente do que costuma dar, porque acaba que que vai muito, a galera que está bem envolvida já, né? Sim, e as pessoas que conseguiram viajar para a Debconf, né? Dessa vez, bastante gente pôde participar. E querendo ou não, na presencial a gente tem a participação remota, né? VIR 100 sempre disponibiliza, mas acaba que a gente sempre tem alguém acompanhando, mas eu acho que a galera não fica tão motivada a participar remotamente, assim, porque a maioria da galera está presencial. Aqui, como está todo mundo de casa remota, eu acho que a galera se sente mais à vontade de participar também. Bacana. E você, Daniel, o que você fez de atividade aí? Eu tive duas palestras, teve uma na terça-feira, que foi uma de 20 minutos, sobre minha experiência de começando a aprender a empacotamento. então, falei um pouco sobre onde conseguir onde tem as informações, tudo, e com algumas dicas que eu que eu arranjei, peguei nesse começo para passar para o pessoal. E a segunda foi ontem sobre o time de tradução para português, que eu falei sobre o que o time tem feito, quais são as nossas próximas ações que a gente pretende fazer para ver se a gente também para ver se mais gente contribui e para ver se motiva novos contribuidores também. Bacana. As suas duas foram em inglês também, né? Sim. E daí teve aquela live que a gente fez na terça até meia-noite que a gente participou em português, né? Como foi a experiência de palestrar em inglês, mais fácil, mais difícil não fazer ao vivo. Então, eu comentei, eu tinha comentado, eu acho que se tivesse sido ao vivo teria sido melhor. acho que a questão de ser gravado é meio estranho, porque você fica naquela questão de querer buscar perfeccionismo, você já errou, já é ruim falando em inglês, daí você fica, pô, isso ficou ruim, daí você grava de novo, pô, isso ficou ruim, daí você vê que não vai ficar bom nunca, daí você desiste. Mas, mas a ideia daí você fica, no ao vivo, pelo menos você vai, não ficou bom, não ficou e... Já era. Já era. Pelo menos que eu me lembro, ano passado eu fiz o encerramento da Deb Conf também, a FOI, tipo, era aquilo e não tinha o que fazer, né? Fazer que nem o DPL, a dele, ele editou, ele fez por blocos, não sei se vocês assistiram, eu tava vendo depois, deu pra ver que ele cortou, as pessoas fez os cortes na gravação, já. Acho que pra facilitar, pra pegar fôlego. É, então, a de 20 minutos, já era tão pequena que eu falei, pô, isso eu vou ficar editando, eu vou perder mais tempo editando do que ficar fazendo ela... Puta, edição de vídeo dá um trabalho do cacete, hein? É, e a de 45 minutos, eu tinha, faltava 50 minutos pra dar o tempo de eu, de enviar, que eu tinha que enviar até domingo à noite, tu pá, teve o, teve o, o Debian Day lá, né? Então, eu fiz uma vez, ficou mais ou menos, daí eu gravei outra vez, falei, vai essa mesmo, daí deu, deu 11h50 da noite, falei, vai essa mesmo, Daí eu descobri, depois, que um monte de gente mandou durante a semana. Mas você é um palestrante padrão, né, velho? a gente leva a sério. No padrão de qualidade aí, tá no, tá no accept list aí, pro futuro. Leva a sério, questão de prazo. Tem a galera que vai entrar no reject list aí, pra sempre. Mas foi interessante, assim, porque pelo menos durante a palestra, eu podia, eu podia me assistir, assim, e comentar, vendo as perguntas sendo feitas ali, ao vivo, e respondendo já no chat ali. É uma coisa que eu tava, eu falei com alguém, mas eu me lembro, é que é, você assistir o palestrante se assistindo, é muito engraçado. Eu fui o talkmaster do Bruce Perkins lá, e era muito engraçado ver ele se assistindo, porque ele dá uma risada das próprias piadas. era muito legal. Então, terceiro, já fala da tua atividade também, que você fez. Você foi na sequência, né? Foi o Daniel, o Kanashiro, depois do outro. Foi o Daniel, aí foi a minha palestra com o Paul, sobre o, a infra de integração contínua, né? Todas as ferramentas e tal. Foi legal. Foi essa que eu falei sobre a gravação. E aí, na sequência, eu participei do, do, do bof do time de Ruby, com o Kanashiro, e o resto da galera lá. Na sua, foi você e mais outro cara, né? Você falou que teve que editar, tal, isso. Sim, eu e Paul Gevers. E você, Sérgio, não quis mandar nada esse ano? trabalho. Trabalho. O Kanashiro sabe. Eu queria participar do bof do time de Python, que eu estava, estou acompanhando, envolvido em algumas coisas e tal, mas eu decidi não participar do bof, deixar para ver se eu conseguiria participar do sprint que aconteceu hoje, né? E que, na verdade, não foi nada demais também, porque acho que a galera estava toda ocupada com outras coisas. eu mesmo só, eu revisei, fiz o upload de dois pacotes hoje só para falar que eu fiz alguma coisa e, quer dizer, eu mexi em outro pacote meu, que eu mantenho para Guri, né, de Python também, só para... E como um projeto para não deixar a DebConf passar, eu comecei a... Eu estou discutindo com o time de Mirror e o time de... E a galera do DSA, né? que eu estou querendo subir um servidor de... Um serviço chamado Debug Info D, que é um... É um cara novo que está surgindo aí, a Red Hat está fazendo, que é basicamente você servir informação de debugging para aplicações via internet, né? Que é uma... É uma demanda já de anos e que a gente deixou... Estava deixando passar há muito tempo e aí uma galera, por sorte, ano passado começou a mexer nisso e já tem um servidor que está funcionando aí. E eu queria subir um para o Deb e eu comecei a... Como projeto do DebConf, eu comecei a mexer nisso, então... Estava conversando com o Paul Wise, né? E a galera de DSA, vamos ver como é que vai virar. Mas, em termos de palestra, cara, eu consegui ver um... Eu consegui ver a do terceiro com o Paul que eu estava querendo ver e achei bem legal. Eu queria ter visto outras que eu não consegui ver por questão de trabalho mesmo e aí depois eu pensei, ah, bem, vai estar gravado, depois eu vou conseguir olhar depois, né? Mas... Eu queria ter participado um pouco mais, assim. Mas, enfim, fica para o ano que vem também. Bacana. Tem uma pergunta aqui, sobre isso que a gente estava conversando. O formato online adotado na DebConf 20 e o conhecimento que foi gerado na organização e na infraestrutura foi pontual para esse período de distanciamento ou veio para ficar e abre espaço para novos eventos nesse formato? Há planos nesse sentido? O que vocês acham? Vocês acham que... Cara, a gente não decidiu nada ainda, mas é muito provável que... Assim, eu acho que é muito provável que a gente faça com mais frequência eventos online. A gente teve uma mini DebConf online uns dois meses atrás e vai ter uma outra que acho que é em novembro. Então, eu acho que é bem provável que a gente faça mais, sim. Mas como DebConf, não, né? Ah, não sei. Vamos ver. Quer dizer, se tudo voltar ao normal e a gente puder se encontrar, eu imagino que a preferência é para se encontrar pessoalmente em Israel ano que vem, né? Ele está marcado para Israel. É, em princípio, se for viável, sim, né? Mas, assim, mesmo que tenha Israel, eu acho que independente da DebConf física, eu acho que essa experiência vai fazer com que a gente faça eventos online com frequência. Porque, assim, viajar e se encontrar e se abraçar é legal, mas poder ter essa interação sem que as pessoas precisem viajar é bem mais inclusivo, né? Então, eu acho que vai ser inevitável a gente, tipo, essa demanda existe já. Então, não tem como correr, eu acho. Só um comentário que eu ia fazer, eu acho que também pode-se pensar em mesclar as duas coisas. Por exemplo, no Libre Planet eles fazem isso, né? De você ter palestrantes virtuais e tal, então, você ter, tipo, alguém palestrando via JITC, por exemplo, para uma sala física que as pessoas estão lá e tal, isso eu acho bem bacana. Sim, isso provavelmente vai rolar, né? Na DebConf 19 em Curitiba teve um palestrante remoto, deu um certo trabalho, mas, e, tipo, deu uns probleminhas, mas agora a gente tem essa experiência, né? Então, eu acho que é bem provável que tenha novos eventos. não sei se DebConf, mas o nome não importa, né? Desde que a gente consiga se reunir, é o que importa. É, normalmente as mini DebConf elas são, digamos, nacionais, né? Eu acho que a tendência é que comece a surgir DebConf, desculpa, as mini DebConf elas são nacionais. Eu acho que a tendência é começar a surgir mini DebConf temáticas, como é que vai ter em novembro, por exemplo, sobre jogos. então essas temáticas daí seriam online, né? Com a galera participando de vários cantos do mundo. Nacionais, nacionais mais ou menos, né? Porque o, é porque no Brasil a gente tá isolado, né? A gente é uma ilha de português no mar de espanhol. Por isso que a nossa é nacional, mas na Europa o pessoal faz mini DebConf na França, na Alemanha, na Inglaterra e o dinheiro oficial é inglês e vai todo mundo, porque ali também é tudo pertinho, né? Não, então, justamente nesse sentido, que é uma na França, uma na Alemanha. Na Alemanha tem até mais de uma, né? Não tem só uma na Alemanha. Então, eles têm feito uma só lá, pelo que eu vi, né, nos últimos anos. O nacional que eu digo é não a participação, né, mas eu digo o local mesmo, assim, tipo, uma na França, uma na Alemanha. Então, acho que a tendência é ter mais essas temáticas agora. Um evento físico precisa ter um local, né? Sim, claro, mas eu digo que acaba sendo uma cidade daquele país, entendeu? Uma da Inglaterra, uma na Alemanha, uma na França, uma no Brasil, e ela nunca é temática, né? Ela acaba sendo da região ali, né? Então, eu imagino que agora vai ter essas mais temáticas mesmo online, né? Como vai ter de novembro, que eu comentei, que vai ser focado em jogos. Então, de repente, tem uma sobre, sei lá, programação, desenvolvimento, alguma coisa assim, futura, né? É, a última que teve online foi bem genérico também, né? Não foi tão específico assim. É, foi genérico, exato. E o que vocês assistiram até agora? Eu assisti, eu estou com o mesmo problema que o Sérgio, não consigo assistir ao vivo, por causa do trabalho, então, fica difícil ficar assistindo concentrado, então eu assisti depois, né? Aí eu assisti do DPL, o Beats from DPL, achei muito interessante a visão que ele tem das coisas em relação ao Debian, e assistia do Fazendo Coisas Juntos, Doing Things Together, eu acho, do Henrico e da outra menina, esqueci o nome agora. O Rick, muito boa, muito boa. Foi, foi bem legal. Foi genial, fantástico. A do DPL, eu achei muito interessante, as coisas que ele falou, uma visão bem interessante, ele pegou alguns pontos, um dos pontos foi sobre usar o dinheiro do Debian, parar de guardar tanto dinheiro e investir o dinheiro do Debian nas atividades, o que ele mostrou que pode acabar gerando mais dinheiro ainda, porque se o Debian faz atividades que se mostra, existe a possibilidade dele arrecadar mais até com isso, ele até fez uma piada que ele mostrou o antigo DPL em 2000 e alguma coisa, em que tinha lá 200 mil dólares e ele estava preocupado, queria gastar dinheiro porque era muito dinheiro, aí ele gastou, ajudou a gastar, aprovou um monte de coisa, aí quando ele foi ver o caixa estava com 300 mil, então ele gastou e acabou aumentando o caixa. Ele citou a questão do Debian não ter se manifestado sobre a questão do Black Lives Matter, ele pediu desculpa pelo Debian não ter se manifestado em relação a isso, ele achou que faltou, o que eu também acho, que faltou um posicionamento do Debian, assim como o Debian se posiciona em relação a questões de gênero, por exemplo, o Debian não havia se manifestado sobre essa questão dos conflitos que estão acontecendo, de racismo, e tocou no assunto das comunidades locais, que é um tema que é bem interessante para a gente, inclusive vai rolar um BOF sábado sobre isso, sobre ajudar as comunidades locais a divulgar o Debian nos seus países, inclusive colocando o dinheiro do Debian para produzir material e ajudar essas comunidades locais, foi o que eu achei ele mais interessante na palestra dele. E vocês? Serguei a ordem dos quadradinhos do JIT aí, vai lá, Sérgio. Ah, no meu quadradinho eu estou aqui, o último... Não, eu... igual eu falei, eu estou deixando para ver depois, hoje o dia foi super corrido também, eu vou ver, eu vou acabar vendo só, consegui talvez o fim de semana, talvez amanhã à noite. A única palestra que eu vi inteira foi a do... foi a do terceiro, eu vi um pedaço da do Bruce Perrins também, que eu estava interessado em saber o que ele estava propondo e tal. Achei interessante a ideia, mas acho que faltou... Enfim, minha opinião pessoal, talvez... Faltam todos os detalhes, né? Exato, é isso que eu ia falar, falta polir um pouco mais a ideia, mas... Fora essas duas, eu estou deixando para depois, só acumulando na fila, então não tenho... Na verdade, a do terceiro foi... Achei bem massa, achei bem legal, a gente usa o AutoPKG Teste toda hora e tal, e bem, o Lucas sabe também que hoje foi o dia inteiro isso, cara, então... Então, de boa. Pode ir o próximo aí, quadradinho. Para vir aqui é o Daniel. Vai lá, Daniel. Cara, eu tenho acompanhado bastante coisas, mas assim, das que eu acompanhei, eu destaco as minhas, é claro, que foram as melhores, né? Você está por dentro do que você falou. É porque eu entendi tudo, porque eu sabia o que estava... Você até pensava na frente, né, cara? Você falou... Eu sabia o que eu ia falar, cara. Sabia até a fala de cor, né? Pois é. Mas a... Eu concordo com você que a do Beats, do DPL, foi interessante. Uma que eu achei interessante, que eu assisti, que foi aquela do... Como é que era o nome? Só porque o nome era diferente. Do cara meio que era espanhol, Introduction to GNU Linux in Education. Foi bem... O cara começou falando introdução, mas quase que ele falou o empacotamento explicou como que empacotava e enjava dentro do... Ele começou explicando como trocar de diretório no Shell e terminou rodando o Nextcloud no container Docker, né? Cara, foi muito viagem aquela palestra, assim, mas foi interessante, assim, os conceitos que ele passou. Eu achei bem legal a palestra, assim. A palestra também que teve da Lenovo ontem, assim... Ah, eu só assisti, né? Eu esperava que ele fosse falar que ia dar um Lenovo X1 para cada DD ontem, mas... Não rolou, hein? Mas não deu. Essa também foi uma das pessoas que eu assisti, que já era noite e noite. O pessoal viu na tela lá que vai ser um desconto de 60%, pô. Você quer mais ainda? 60%? 60%, 70%. Cada patch que você mandar para o Linux, você ganha um notebook, eles vão dar. Eu só vi que ia ter um desconto, mas quando que vai ser, não sei, mas... E qual que vai ser aí? Só para a linha X, né? Parece. Mas isso não é o... E hoje... Aquela do Jonathan também, do Debian Academy, também achei... Que foi ontem, depois da Lenovo também, uma ideia bem interessante. E hoje eu quase não assisti muitas. Teve mais a... Eu não entendi muito o que estava sendo falado nas zonas de... Mahalá... Mahalá... É... Malayu? É Malayu? Malayala. Malayala? Sim. E... Mas eu assisti aquele bof do... Que o Jonathan fez, de liderança lá. Ele, o... O Bruce Pérez lá, o pessoal... Que participou do jogo. A do... Lideranças? Sim.